Depois de um período longe da TV, a atriz Aline Moraes voltou ao trabalho. Ela está mais linda do que nunca e a nossa estrela da capa de agosto. Eu estou aqui no estúdio, onde as fotos estão sendo feitas e daqui a pouquinho eu vou conversar com ela. Ela vai me contar todos os segredos de beleza. Vamos ver? Sua relação com o corpo mudou depois que você foi mãe? Como que foi esse processo para você? Bom, eu sempre fui muito tranquila com o corpo. Eu acho que um corpo bonito é um corpo saudável. Eu fiz balé até umas duas semanas antes dele nascer. E agora, depois que fui mãe, eu acho que a gente tem que se reencontrar, se adaptar também com as coisas, porque o corpo muda muito. Eu ainda estou me readaptando e entendendo o meu armário, colocando coisas novas. Me afastei um pouco do trabalho mesmo, para poder ficar presente ali na vida do Pedro. Então, eu não tive nenhuma exigência. Realmente, eu amamentei até os sete meses e meio. Eu acho que isso facilita um pouco o corpo também para voltar. E sempre tive muito presente. Ele é menino, pesa bastante. Então, minando no colo e coloca no B, vai acompanhando. Agora ele está engatinhando, já está andando. Agora começou tem uns dois, três dias. Então, a gente naturalmente, eu acho que a gente vai emagrecer. Mas o seu parto foi normal? Isso também você acha que facilita? Eu acho que facilita, né? Porque o corpo entende que você teve bebê. Então, tudo vem mais rápido. O leite desce mais rápido. Você emagrece também. Mas é tudo mais natural, né? Isso ajuda um pouco. Como é a sua relação com o cosmético? Você é uma devoradora de cosméticos? Ou você é adepta dos poucos e bons? É, eu só... É, dos poucos e bons, assim. Esfoliador, protetor, um anticelulite, Um bom hidratante de rosto com vitamina C, vitamina E, enfim. Eu acho que essas coisas básicas, muita água, né? Felicidade, um bom exercício físico. Essas coisas básicas realmente fazem toda a diferença. Você tem algum ícone de beleza? Alguém que você admire? Acho que Marília Pera. Uma mulher que é, por ser atriz, uma grande atriz também. E acho linda e inteligente. Acho que aquele velho ditado, né? A beleza não é eterna, mas a sabedoria é. Então, tem coisas que ultrapassam, né?